Boletim TV Universo Olá Alma, boa tarde. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da primeira edição do Boletim TV Universo. Rodrigo Neves recebe apoio político de Eduardo Paes em reta final de campanha. Polícia Federal apreende 500 mil reais em Niterói. Dinheiro seria usado em crime eleitoral. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Esta é a primeira edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Rádio Mania. Prefeito eleito no Rio de Janeiro vem a Niterói prestar apoio ao candidato Rodrigo Neves, que sela pacto em prol das duas cidades. O candidato à prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves, e o prefeito eleito no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estiveram reunidos com correligionários no restaurante Jambeiro, na zona sul de Niterói, e firmaram um acordo simbólico para que futuramente as duas prefeituras atuem juntos no hub de turismo e planejamento conjunto em diversas áreas. O prefeito Eduardo Paes aproveitou a oportunidade para falar sobre a necessidade de uma boa relação entre as duas cidades. O que a gente está fazendo aqui não é uma novidade. O que a gente está fazendo aqui é uma visão de papel dos homens públicos, de papel do Estado, de papel da atividade política, que com todas as nossas diferenças, e elas existem, se existem dentro do nosso partido, imagina se não vai existir em partidos diferentes e personagens políticos diferentes, mas a política é essa arte da gente construir a partir de censos, consensos que nos permitam avançar. Já Rodrigo Neves falou sobre os principais desafios que terá caso seja eleito prefeito de Niterói. Olha, nós vamos fazer um governo ainda melhor do que nós fizemos, porque eu vou assumir a prefeitura numa condição melhor em 25, que eu assumi na minha primeira gestão em 2013. Agora, evidentemente que a cidade tem novos desafios, nós precisamos e vamos transformar a saúde pública municipal de Niterói no melhor sistema de saúde municipal do país. O outro desafio é o desafio da transição da economia. Niterói é uma cidade que tem uma economia ainda baseada no petróleo, nos royalties, e agora a gente vai fazer o centro de convenções, uma nova arena de eventos na Concha Acústica, as margens da Baía de Guanabara, concluir todo o caminho Niemeyer, revitalizar nossa orla e fortalecer as atividades do turismo, do serviço e revitalizar o centro de Niterói como um grande hub de inovação com universidades, com investimentos em empresas de base tecnológica. Muitos apoiadores estiveram presentes no evento. Conte Bittencourt, que foi candidato junto com Eduardo Paes na eleição a governador de 2018, falou sobre a necessidade de organizar a política na região metropolitana do Rio de Janeiro. Olha, a importância das duas cidades, não só na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas no contexto do Estado. Duas cidades que têm economicamente, socialmente, um papel estratégico em qualquer projeto de Rio de Janeiro. ter essa articulação dos dois governos futuros com uma pauta única só vai integrar mais essa nossa região metropolitana tão desorganizada e tão desarticulada. Polícia Federal apreende R$ 500 mil em espécie dentro de carro de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro. A suspeita é que o montante seja usado para a prática de corrupção eleitoral em Niterói. A Polícia Federal prendeu dois homens que estavam em posse de R$ 500 mil em espécie no bairro Icaraí, na zona sul de Niterói. No próximo domingo, o município terá disputa do segundo turno das eleições. O dinheiro foi encontrado dentro de um carro de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro. As suspeitas são que o dinheiro seria usado para a prática de corrupção eleitoral. Os homens e a verba foram enviados para a superintendência da Polícia Federal na Praça Mauá. O Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro informa que o veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal não faz parte do quadro de funcionamento do departamento. E como última informação, morreu em São Paulo. Aos 66 anos, a Dilson Rodrigues, ou Maguila, o maior lutador peso pesado do Brasil, foi campeão sul-americano e mundial. Maguila sofria de demência pugilística, diagnosticada em 2013. No Boletim TV Universo 2ª edição, vamos trazer mais detalhes sobre a morte do lutador de boxe Maguila. E assim, a gente completa a primeira edição do Boletim TV Universo. Continue ligado em nossa programação. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais notícias do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma boa tarde.